Fala galera, eu sou Tainá Guiá, produtora e apresentadora do Vai Cair no Enem. Neste domingo, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E para celebrar essa data, a gente quer mostrar para vocês quem são as mulheres que fazem o Vai Cair no Enem. Diariamente, cada uma em sua respectiva função, trabalha para trazer para vocês os melhores conteúdos. Essa aqui é a nossa Supervisora de Conteúdo. E aí galera, meu nome é Camila de Assis, eu sou Supervisora de Conteúdo Digital do Núcleo de Educação do Leia Já. E o meu trabalho é supervisionar e editar todo o conteúdo padrão Vai Cair no Enem que chega até você todos os dias. Sabe aquela maneira dinâmica que te ajuda a compreender todo o assunto do Enem de forma gratuita? O nosso trabalho é de fazer pensar na maneira mais dinâmica de aprender um assunto difícil. E isso envolve os melhores ângulos de câmeras, os melhores lugares de gravação e vários ambientes legais fora do ambiente de sala de aula. É isso aí! Oi gente, meu nome é Laura Torres, eu sou repórter do Vai Cair no Enem. E aqui a minha função é trazer informações seguras e precisas para vocês no nosso site, também no Instagram, nos stories da gente, para que vocês acompanhem tudo em tempo real na nossa cidade da internet. Oi, eu sou Maia Santos, sou repórter do Núcleo de Educação do Leia Já. Aqui nós preparamos várias matérias para manter todos atualizados com assuntos acerca do Enem e que ficam disponíveis também através do nosso Instagram, Vai Cair no Enem. Oi gente, meu nome é Juliana Mamédia, eu também sou aqui do Núcleo de Educação, eu sou repórter e a minha função aqui é levar notícias atualizadas para vocês sobre o Enem, sobre vestibulares e demais assuntos sobre educação. Oi gente, sou a Aurelina Cair, da repórter aqui do Leia Já. Aqui eu sempre tenho que estar sempre atenta a projetos que envolvem a coluna de carreiras, como projetos de governo, como Enem, Fies, ProUni, para deixar os estudantes sempre atentos às novidades que ocorrem. E além das mulheres da redação, também tem as mulheres da TV. Eu sou Carol e eu ajudo na live do Vai Cair Nelinho. É aqui que a magia acontece e a live chega prontinha para você. E aí